Senhor presidente, senhora, a vereadora não chegou ainda, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui, a imprensa, os eventuários que nos acompanham nas redes sociais, vou ser breve na minha manifestação, mas a minha manifestação diz respeito à posição tomada na semana passada, minha fala aqui na tribuna, onde nós levantamos uma situação que não é novidade para ninguém, e eu não sou uma pessoa de postar, ter o nosso hall de redes sociais, mas saiu algumas matérias em meios de comunicação, em veículos de comunicação da nossa cidade, e isso chegou a outros locais, e me chamou a atenção, vereador Ivan, e não tem problema nenhum, respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu olhei lá, pessoas de São Paulo, observatório disso, aquilo, dizendo, ah, a pobrefobia, já tem isso também, a pobrefobia do vereador Simas, eu não sei o que, vereador Rogério, ah, se diz cristão, mas não prega os ensinamentos, não, a gente é cristão, Josimar, a gente não tem, eu não tenho problema nenhum de pessoas pobres, pessoas simples, convivo diariamente com muitas pessoas assim, mais com o pobre do que com o rico, para falar a verdade, né, e ser pobre não é demérito para ninguém, ser pobre não é demérito para ninguém, a pessoa que é pobre, mas que trabalha, Rick, que busca seu emprego, que busca sustentar sua família com dificuldade, muitas vezes com o auxílio do governo, com o auxílio do Bolsa Família, com o auxílio disso, daquilo, só que essas pessoas, elas fazem o quê? Elas buscam o auxílio, elas buscam a opção de utilizar o sistema, elas buscam a opção de ter um respaldo. Eu vou mostrar aqui algumas imagens, alguns vídeos, né, infelizmente eu não trouxe o daqui da, do lado da Unifeb, do anfiteatro, vocês verem, depois eu vou pegar e vou disponibilizar, vereador Rogério, essas pessoas que fazem essa bagunça na rua, que fazem essa situação acontecer, elas acampam ao redor do albergue aqui e quando estão, o vereador Josimar deve saber disso, que já teve alguns deles fora, embriagados, coisas que arrebentaram a porta do albergue e se acharam o direito de entrar, de fazer com que utilizasse uma coisa que não é permitido com regras. Por quê? Porque estavam alcoolizados, estavam drogados. Então, falar em pobrefobia, falar em... a gente tem que entender que a gente tem que ter o respeito pelas pessoas, mas aquilo que eu falei na semana passada, a partir do momento que elas não dão o respeito e que elas criam situações ruins para as pessoas no dia a dia, elas devem ser repreendidas sim. Elas devem ser punidas sim. Pode passar, faz favor, Henrique. Isso aí é na frente de estabelecimento comercial, é na frente de residências e não acontece um dia, acontece dois, três, quatro. Essas pessoas que estão aí, se vocês olharem a Unifeb, eles arrebentaram a janela, entraram, olha como que está lá dentro. É um patrimônio particular. Dá o direito deles de fazerem isso? Não. Não dá. E se eles quisessem algum tipo de auxílio, alguma coisa, a Unifeb está a 15 metros do centro pop, é o centro pop, está a 15 metros do albergue. Mas eles não querem, eles não querem buscar esse auxílio. Não é o Estado que não quer dar, não é o governo que não quer dar, é eles que preferem fazer isso aí. E isso nós temos que repreender. Nós não queremos que daqui a pouco tenha 100, 200 fazendo isso em todos os cantos da nossa cidade. Não é justo com a população, não é justo com quem trabalha, quem sai da sua casa. Um amigo nosso conversou esses dias, ele passou o domingo todo trabalhando. Quando ele chegou no ar, que era as 8h50 da noite, veio uma figura dessa, uma pessoa dessa, embriagado, perguntar se ele não podia pagar dar 10 reais para ele comer. Ele perguntou, o que que tu fizesse o dia todo? Eu estava trabalhando no domingo. E é isso que acontece. Eles não querem ajuda. Conceda a parte, Henrique. Obrigado, vereador Simas. Eu, primeiramente, faço das suas palavras as minhas. Parabéns pelo seu posicionamento. A gente sabe que existem os equipamentos, mas, infelizmente, esse tipo de pessoa, ela não quer ajuda. Ela quer ficar na rua e quer ficar fazendo esse tipo de baderna. Eu acho que esse posicionamento a gente precisa ter, a gente precisa buscar alguma solução, porque Brusque não é terra para vagabundo. E esse tipo de pessoa está aqui na cidade só para fazer o que a gente vê aí, que é cagar, é bagunçar, é invadir propriedade particular. E alguma coisa nós precisamos fazer para resolver esse problema. Parabéns aí pelo seu posicionamento, vereador. Obrigado, vereador. Então, é justamente isso. Nós não podemos aceitar isso. Eu e o vereador André Rezini fizemos requerimento para a retirada do projeto nosso de proibir o consumo de bebida alcoólica nas ruas. Porém, nós conversamos com o prefeito André Vivek, com o procurador e deve descer nessa semana um projeto similar para proibir o consumo de bebidas, para que a polícia militar possa retirar a bebida deles, para que alguma coisa seja feita. Acho que é o início. A informação que eu tive, nós vamos, inclusive, repensar essa questão. O albergue, ele é obrigatório apenas para municípios acima de 200 mil habitantes. Acho que, nesse momento, talvez não seja o momento de tirar o albergue, Josimar, mas de criar regras, criar alguma outra coisa para que o albergue não fique aqui onde está. O centro pop, eles têm que estar numa distância de 5 quilômetros do centro da cidade. Pode ser. Mas o albergue, ele não tem essa obrigação e nem é obrigatório ter em cidades de menos de 200 mil habitantes. Essa informação que a gente teve da lei, vamos buscar essas informações para a gente tentar criar alguma outra coisa nesse sentido, para que a gente possa também fazer algo que seja bom para a comunidade, bom para a cidade, que a gente não traga tanto prejuízo para essas pessoas que utilizam o sistema. Não para esses que estão aí, não para esses aqui. Para aqueles que utilizam aquele sistema, que querem realmente se ressocializar, que querem se tratar, que querem buscar uma oportunidade de emprego, como tem pessoas ali. A gente sabe disso. Não esses que estão no dia a dia, passando o dia todo na rua e incomodando o cidadão de bem. Concedo a parte, Josimar. Vereador Simas, é um assunto delicado de se discutir. Nós enfrentamos hoje esse problema na nossa cidade, dessas pessoas que não querem acessar o equipamento e ficam na rua trazendo esse transtorno. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado, vereador, quando o senhor fala em quem sabe tirar o albergue. Aí nós vamos ter na rua esses que não querem acessar e também os que querem acessar, mas não vai ter o equipamento. Hoje nós temos um TAC com o Ministério Público e nós, que o município, aderiu de ter o albergue justamente para isso, para não ter todas essas pessoas. Além de ter já o que não acessa o serviço, porque não quer acessar, esse tipo de pessoas estão trazendo transtorno, mas os que precisam e querem acessar vão estar todos na rua. Obrigado, parceiro, vereador. Obrigado. Por isso que eu disse, de não terminarmos, não acabarmos com o albergue, é assim. Seria uma forma de um estudo de onde fazer, como fazer, criar uma estrutura onde eles possam também ter um trabalho durante o dia, que isso nós não temos aqui. Eles vêm, tomam banho, não sei o que vão fazer durante o dia. Então, que a gente possa disponibilizar um local, como existem esses centros de tratamento, mas que seja um espaço onde eles possam dormir e, se quiserem, ali mesmo produzir. Então, talvez seja uma forma de a gente trabalhar em relação a isso. Mas, como eu falei, essas pessoas que estão ali, a gente vê eles rodearem, Deco, o albergue, o sistema, como a gente diz, o centro POP, e não utilizar. E, ao contrário, fazer o que vocês estão vendo aqui. Está a 10 metros de predar o patrimônio, fazer sujeira, queimar, como o vereador Jean colocou ali, a escultura. Está ali, está toda queimada. Quem é que vai repor isso? De quem é a responsabilidade? A prefeitura, as imagens que tem ali da Santa Rita, ali próxima à Caixa Econômica, se puder botar, Henrique, aquele vídeo da moça passando, aquilo ali, quem teve que limpar, vereador Ivan, foi a prefeitura de Brusque. Ou seja, teve que disponibilizar uma equipe da Secretaria de Obras, uma equipe de serviço público, que poderia estar fazendo um outro serviço para limpar a sujeira deles. E aí, vai limpar hoje, amanhã tem de novo. Vai limpar amanhã, depois da manhã tem de novo ali na frente do barateiro. Aí, depois, vai ter que limpar em outro lugar. Ou, senão, o proprietário do imóvel, que não tem nada a ver com isso, vai ter que limpar. Então, assim, eu sempre digo, se quer, a gente tem pena das pessoas estarem na rua, pena das crianças que estão na rua, isso a gente tem. Quem é que quer ver alguém na rua por algum motivo? Claro que não. Mas essas pessoas que falaram, pobre fobia, isso, aquilo, estão totalmente erradas e o caminho não é por aí. E essas pessoas que estão na rua, que não querem utilizar o sistema e que não querem a sua recuperação, vereador Natal, elas vão continuar fazendo isso. Incomodando o senhor, incomodando o Beto, o vizinho do senhor. E isso vai acontecer diariamente. E quem defende que elas continuem fazendo isso, que leve para frente da sua casa, então. Ou que leve para frente dos seus estabelecimentos. Se defende que eles façam isso aqui, isso aqui. E aí dê cachaça, dê cerveja, dê tudo. Não dê trabalho, porque esses aqui não querem a recuperação. Esses aqui, eles querem fazer o que eles fazem diariamente na rua. Infelizmente. Obrigado, presidente.